A nossa road trip pela Europa continua com uma importante paragem na fronteira entre França e Itália para abordar um tema divisivo que volta à ordem do dia com a aproximação das eleições europeias. Fomos a Saint-Martin de La Porte visitar os trabalhos de construção da linha de comboio de alta velocidade entre a cidade francesa de Lyon e Turin, Itália. Já escavámos mais de 8 quilómetros do túnel. Quando chegarmos aos 9 quilómetros, completamos as escavações desta parte. Com um total de 57,5 quilómetros, o túnel atravessa os Alpes para chegar à Itália e fará parte da linha de alta velocidade de 270 quilómetros, designada de corredor mediterrâneo. Isto representa a passagem-chave que falta para a realização do corredor, garantindo uma transferência ferroviária moderna de bens e passageiros entre Algeciras, em Espanha e Budapeste, onde o corredor mediterrâneo termina. Os 8.400 milhões de euros do custo do túnel são financiados a 40% pela União Europeia. A Itália paga 35%. Tem a inauguração prevista para 2030, mas as divisões, no governo italiano, poderão atrasar os trabalhos. Como podem ver, estão a pôr proteções para evitar a passagem da água. Estamos na primeira linha do que será no futuro o túnel que está a ser escavado a partir daqui, Saint-Martin-de-la-Porte. O movimento 5 estrelas é um feroz opositor desta linha de alta velocidade, contrastando com os parceiros da Liga no governo que querem ver o projeto completado no tempo previsto. A linha antiga, que liga atualmente Turin-Lyon, é atravessada em cerca de 4 horas. A nova linha reduzirá a viagem para menos de 2 horas. Em Itália, a opinião pública está dividida entre os que a consideram necessária para o país e os que a consideram demasiado cara e com um impacto negativo para o ambiente. Atravessamos a fronteira e vamos a Chiomonte, em Itália, ao encontro dos ativistas do Notav, noutro local de escavação onde os trabalhos estão de momento parados. Abandonar o projeto significaria devolver os fundos europeus. Os ativistas do movimento popular Notav, opostos à linha de alta velocidade, acreditam que esse dinheiro poderia ser gasto de melhor forma, nomeadamente melhorando a ligação ferroviária já existente. Temos outras prioridades em Itália e muitos problemas. Estão a cortar as pensões, escolas, cuidados de saúde, etc. Pensamos que o dinheiro deveria ser gasto de outra forma. Se querem criar empregos, podem financiar trabalhos de reconstrução. Cada vez que chove, temos áreas inteiras inundadas em Itália. Cada vez que há um tremor de terra, caem edifícios. Mas nem todos no Vale de Susa se opõem à construção da linha de alta velocidade. O presidente da Câmara de Chiomonte acredita que é necessário para colocar de novo o vale no centro da Europa. É um problema exclusivamente europeu que se transformou num problema local. Foi este erro básico de comunicação que todos os governos fizeram. Com a aproximação das eleições europeias, o debate político em torno à linha de alta velocidade está ao rubro e nesta parte de Itália será certamente um ponto-chave para os eleitores.